Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Duel Shop e hoje nós falaremos de banlist Mas antes eu quero explicar que às vezes eu não vou estar olhando para cá e sim para cá Porque é onde eu consigo ter um feedback visual e fazer um vídeo melhor com mais qualidade para vocês Se é que altera alguma coisa Mas vamos lá, hoje falaremos da nossa querida banlist que ninguém sabe se vai acontecer Ou não, segundo a Konami até o dia 31 de maio não haveria nenhuma banlist A partir do dia 1º de junho poderíamos esperar essa bendita banlist no qual mantém o jogo vivo e rotativo Por assim dizer Eu sei que nós não sabemos se ela irá sair ou não porque estamos vivendo esse formato digital nunca vivido antes Mas vamos partir do pressuposto de que sim ela ocorrerá Então vamos nos basear tanto no meta, nessa versão digital Quanto na questão comercial que nós sabemos que ela existe Então o primeiro deck que nós vamos falar é aquele um dos dois decks mais bem jogados Agora que o pessoal mais está utilizando Que é o Adam Ancipator Além do Eldritch é claro O Adam Ancipator, o hit que todo mundo pede, que todo mundo está chutando E sabe que muito provavelmente ocorrerá É o Block Dragon E o Block Dragon não adianta ir a um Porque até mesmo naquele vídeo de Eldritch que eu trouxe apresentando o deck para vocês De Eldritch não, de Adam Ancipator O qual eu trouxe ali uma versão no qual eu nem sabia tanto como o deck funcionava Mas criamos ali Eu usava apenas um Block Dragon Porque ele é buscável tanto com o Union Carrier quanto com o Galante Aquele XC de Rank 4 Então se for um, o pessoal vai continuar usando Vai ficar gerando esse follow-up E esse looping Então acho que não resolve Ou eles banem ou não mexem Eu acho que eles vão mexer sim O deck ele é muito novo Então tem a questão comercial A Konami provavelmente não vai mexer na Ngini Nem dele nem do Eldritch Porque eles querem vender Eles criaram o produto Sabe que o produto é bom E que eles querem vender Então não vão mexer na Ngini Direto Eu acredito que não Porém, o hit do Block Dragon Já tira um pouco dessa força absurda que o Ademancipator tem Porém, pessoal, tem gente que fala Ah, a 10 já mata o Ademancipator Não, não mata o Ademancipator de forma alguma Até porque tá vindo aquele novo Quakimeiro Que eu não me recordo do nome agora Mas é um Quakimeiro que será usado a 3 com certeza No qual ele entra no campo fácil E quando ele entra ele busca o Quakimeiro Então você vai buscar o Guardian É incrível essa carta Então, assim Eu acho que Bunny o Block Dragon É o hit certo nesse deck Porém, tem um próximo hit Que nós vamos falar Por causa principalmente do Eldritch Que está jogando na sua forma mais poderosa Que é o Eldritch Synchron E todo mundo fala que O hit seria no Jack Synchron Mas não Eu acho que o Jack Synchron Não é realmente um problema Ele é um dos problemas Que cercam o Crystal Hawk Fibrex Porém, essa carta não vai ser mexida Ela acabou de ser lançada Ela é cara Enfim Eu também não acho nem justo Porque ela é tão boa Sabe? Que o problema é o que cerca ela E não ela em si Sabemos que Se tirasse ela Acabava todo o problema Mas isso não vai acontecer Qual que é a outra carta Que sempre é usado Nesses combos Incríveis Gigantescos de Synchron Sem exceção É o Mecha Phantom Beast O Lion Se banir o Araladon O O Lion Ainda vai estar aí Se banir o Jack Synchron O O Lion Ainda está aí Então se tirar o O Lion Eu acho que quebra muito A força do combo Então Banir o O Lion Que é um tapa Eu acho que bem justo Bem justo Nesse Digamos que Nessa Bola de neve Que é esse combo Até porque o Araladon Não vai mais fazer efeito Então meio que você Deu um tapa Nele também Eu acho que o O Lion É o hit certo Nesse momento Se não for o O Lion Agora E não for o Crystal Rock Fire Brax Nem adianta eles mexerem Nas outras Enguin Porque Depois vai ter que Bater no O Lion De novo Daí já vai banir Tudo quanto é Synchron Então Tudo quanto é Thuner Então tira logo os Thuner Ué Ué Formou Formou Essa nova Master Hull Pra não deixar jogar Eu não acho isso tão justo Se voltou essa Master Hull Deixa jogar Mas Sabemos que tem coisas Que são fortes Fora do comum E o Synchron É Essa mecânica de Synchron É Fora Forte do comum Então eu acho que É um bom hit Já que não vai mexer No Crystal Então no O Lion Eu acho que é um hit Mais Justo Digamos assim Pra enfraquecer Essa Enguine Assim como o Adam Eu acho que o Eldritch não leva A construção deles com outros decks Pois é O Invoked Meio que tá na mesma Não está sendo tão usado Tão usado Neste momento Porque o Synchron Meio que é melhor Como essa Enguine de Normal Summon Digamos assim Mas sabemos que Se tirarem o O Lion Que provavelmente pode ser Que aconteça Pelo menos Eu estou chutando Que sim Volta a jogar De Invoked E o Invoked Realmente ele é muito forte Porque ele é muito consistente Terraform busca Meltdown Meltdown busca o Aleister Que busca Invocation Eu acho que se der um hit No Mecaba Que é isso que o Invoked Quer fazer como Enguine O Mecaba Eu acho que é um hit Forte demais É muito forte Muito forte mesmo Então o que eu acho Que seria mais justo Mexer na consistência Talvez a Meltdown A1 Porque daí fica Dependendo do Aleister Ali Tendo que comprar ele Você tira duas cartas A menos que buscam o Aleister Eu sei que tem Terraform O pessoal ainda vai usar Mas é um tapa Porque o deck É um tapinha ali Pá Porque o Aleister O Invoked Não é um deck Tipo Nossa Tem que banir Não Ele é um deck legal Ele é um deck justo Mas ele está sendo Muito abusado Então eu acho que Talvez um tapinha ali Jogar Meltdown A1 Seja um hit Mais justo Pro Invoked É claro Essa na minha Humilde opinião Eu acho que Fazendo isso Deixa o Invoked De safe Até porque Tem vindo Tá vindo também Eu sei que tá vindo O novo A nova fusão deles Que vai ser usável Agora que vem No Internet Code Que também é de luz Mas eu acho que Banir o Mecaba É muito pesado No Invoked Eu acho que A Meltdown A1 Seria um hit Melhor Sobre os decks Que ainda estão No meta Não estão sendo Tão utilizados Quanto esses Tem o Shadol Eu acho que Shadol No momento Sabemos da Winda Limitar a Winda Eu acho que Não adianta tanto Porém Banir Eu acho que É pesado demais Só que a Winda O problema é o que? Você faz a Winda Existe Infinite Impermanence Existe Kaijus Ok Impermanence É da Kuri No More O problema é o que? É você usar a sua Winda Para fazer outra Winda Qual é o Shadol Fusion Então assim Eu não acho justo Eles hitarem o Shadol Porque o Shadol acabou de ser lançado Tem muita gente Que comprou o deck Enfim Isso é questão de justiça financeira Digamos assim Acho que se jogar o Winda 1 Já dá uma enfraquecida No Shadol Até porque não está Esse formato de time É meio complicado Para a gente se basear Porque não sabemos O que está jogando de fato Porque o que é fato É Quando sairmos Desse formato digital E voltarmos para o formato físico Sabemos que não terão Tantos e tantos decks Assim No formato Porque são dois decks Muito caros Tanto o Adrish Quanto o Adamancipator Mas Então Pode ser que Banindo a Lion E tal Esses outros decks Que estavam ali Nas periferias do meta Voltem a jogar mais Então eu acho que A Winda 1 É um hit justo Não é o que resolve O problema Mas eu acho que é justo Dar uma pequena enfraquecida No deck de Shadol Sem tirar o Shadol Da jogabilidade do meta Digamos assim Ali como um tier 2 Um tier 2 e meio Talvez Outro deck Que eu acho Que não merece Nenhum tipo de hit É o Salaman Grit Cara O Salaman Grit Já apanhou Dessa banlist Mais do que eu já apanhei Da minha mãe Quando ela me pegou No fliperama do Juvenino Jogando lá Um King of Fighters Um Tekken Opa Minha mãe pegou A cinta Cantou E a mesma coisa É com o Salaman Grit O Salaman Grit Já apanhou tanto Dessa banlist Eu não tenho mais O que fazer com ele Eu acho que Vai Tem que tirar o Salaman Grit Já está há um ano No meta Tem que tirar Cara Vai pôr o que O Salaman Grit O Salaman Grit Eu acho que Só tem isso pra fazer Não tem mais o que fazer No Salaman Grit Pôr o Salaman Grit O Salaman Grit lá A dois então Tipo ele vai ficar Dependente muito mais De ficar reciclando ele Por essa da deck Porque não tem mais O que bater no Salaman Grit Deixa o bichinho jogar Deixa o bichinho aí Outro deck Que também Está jogando muito Mas está muito Forte mesmo É o Dino Porém o Dino Se tirar o O'Lion Eu acho que Quebra um pouco Esse combo aí Do Crystal Rock Fire Brax Não tem muito O que mexer nele Nariz Eu sei que Saiu agora O Argosauri Então acho que Sei lá O Dino O pessoal fala De Over Raptor E a 1 Ou a Pio não A Fossil Dig E a 1 Mas eu sinceramente Não queria que isso acontecesse Deixa o Dino jogar Um deck muito legal Está sendo aí Os Nemesis Que dá uma certa Combada Ali com ele também E eu sei que O que cerca o Dino É o Alcalamex Ou melhor O Alcalamex É cercado pelo Dino E muita gente Fala que ele é injusto Eu sei que ele é muito forte Colocou no campo É um grande problema Mas sinceramente Sei lá Eu sinto que Ele não vai ser mexido Eu sei que Se ele fosse mexido Seria justo Mas eu acho Que ele não vai ser mexido não E eu Para falar a verdade Eu nem quero Porque tem outros decks Que não estão ali No meta Mas que é muito legal E eu queria Inclusive Trazer vídeo Para vocês dele Que é do Generator O Generator Receberam 3 Recebeu 3 Suportes Muito bom Agora em Eternet Code Que é o monstro Ali de level 4 Se eu não me engano Então vou deixar Aqui na tela Para vocês Que ele é muito bom Ele dá um up No deck absurdo O melhor dos boss Que é o Dark Que ele nega E tem ali os convos Se acionar para a mão Faz o oponente descartar Sem falar No de Luz Que é uma carta comum Que é muito boa Esse anjo aqui De level 9 Cara Deixou o Generator Tão forte Mas tão forte Se irritarem o Kalamit Ele já faz De novo Então deixa aí Deixa aí Deixa aí Mas eu acho Sei lá Eu sei que o pop-it É sobre a banlist E não sobre o que eu quero Mas eu acho Que o Kalamit Não vai ser mexido Nessa banlist Eu acho que ele aguenta Mais uma sim Posso estar errado Mas eu acho Que ele aguenta Tem a cartinha Chamada Mystic Mine Eu acho que já passou Da hora dessa carta E para o saco Ou pelo menos a um Não quer banir Joga um Joga um Porque daí os Mystic Mine Ban Abaixa É uma carta que trava E pega o oponente de jogar Eu sei que o Kalamit Também faz isso Eu sei Mas sei lá É diferente Porque o Kalamit É uma carta que você acessa Via extra deck Não é todo deck que faz E a A Mystic Mine Não tem porque Eu ficar falando tanto Eu acho que Mystic Mine Não é uma carta justa Para o jogo Digamos assim Eu acho que ela Poderia sair Cartas que talvez Na minha opinião Voltassem para o jogo Ia ser legal A Trickster Night Stage Eu sei que Trickster É uma engine forte Muitos decks usam Inclusive ia dar Uma força bem boa Eu sei que ela É abusada No OCG Mas aqui no TCG O jogo é outro Ele é muito diferente Enfim Eu acho que A Trickster Ia ser uma boa Se ela voltasse A 3 Eu torço muito Para isso Porque eu gosto Muito do deck De Trickster Cartas tipo Que estão na banlist E não dão problema Todo mundo fala Que a Higek Poderia sair É que a Higek A 1 é uma carta Que não é buscável Porém a 3 Ela melhora Digamos assim É melhor você pôr 3 No deck Porque você vai ter Muitas chances De ver ela na mão Ainda mais no formato Que o combo Está ali Tem um monte de deck Você dá uma no more Depois dá uma Higek Aí você limpa o campo Então eu acho que ela 3 Seria Deixaria ela bem mais utilizável Do que apenas a 1 Que ninguém usa a 1 Porém eu não sei Se isso aconteceria Pelo mesmo motivo Que eles não soltam A Higek Fighter Duster Porque existe O Lightning Storm Que faz o que Essas cartas fazem Então eu acho Que ela não vai sair não E um deck Que eu sei Que é a Utopia Que não sai nunca Mas eu torço Por exemplo O pessoal fala Que o Zodiac Poderia soltar O touro lá Que está bonito Esqueci o nome dele Brody Brody alguma coisa Ah sei lá o nome dele Eu vou deixar aqui Na tela para vocês Fala que ele poderia sair Porém ele dá uma consistência Muito grande no deck E a Dryden tinha 3 Já que o Titã Está a 3 também Cara eu não sou um bom Jogador de Zodiac Eu não sei dizer Se isso faria tanta diferença Eu sei que o Zodiac É um deck bom sim Ele é um Rogue Que está ali testeando Está sempre dando aquela Pinceladinha ali Por volta dos contornos Ali do meta Eu não sei se isso talvez Ajudaria o Zodiac De tal forma Para ele ser um pouco Acima dos Rogues Mas por exemplo Eu jogava o formato Do Insector Que era a meta na época O Insector está todo Fora da lista E não faz nada Mesma coisa com o Karakuri Está todo fora da lista E não faz nada Ou seja Vendo para esse modo Como eu fiquei tantos anos Sem jogar E eu voltei a jogar Eu olho esses decks E eu falo Caramba Não fazem mais nada Os melhores decks da minha época Até mesmo o Six Samurai Cara esse deck é tão bom Tão bom Mas tipo Ele não tem a mesma força Que os decks atuais tem Então pensando por esse pressuposto Eu sei que isso não vai acontecer Mas fica aqui O meu apelo Para a Konami Solta o Infernity Da lista O Infernity É um dos meus decks Favorites Eu sei que naquela época Fazia três Trichula Era um absurdo Mas agora o Trichula Está a um O Lava Vault Chain Está banido também Deixando lá banido Quietinho Só que hoje O Infernity Talvez ele não jogasse tanto Porque ele não suporta O que os decks usam hoje Que são Hand Traps Você não pode ter carta na mão Para jogar Ou seja Você faz um campo O cara dá um Lightning Um Lightning Storm Porque você que tem a Barrier O cara dá uma Sei lá Qualquer carta ali Que tira seu campo Você não vai ter Follow-ups na sua mão Você não vai ter Hand Traps Entendeu? Entendeu? Então deixa nós Que somos as viúvas Por assim dizer Dos decks metas Antigões Deixa a gente ser feliz Solta o Infernity Da lista aí Solta o Ark Fiend Solta a Infernity Lauch E deixa a gente jogar Para ver se faz alguma coisa Mas eu acho que não vai fazer nada Mas é Um apelo meu Do Milão Para a Konami Para deixar o Infernity Sair fora da lista E deixar a gente ser feliz Porque minhas cartas estão guardadas Eu não vou passar os meus infernos Entendeu? Pessoal Eu acho que a Banlist Resumindo Não vai ser grande Vai ser um hit ali Ou outro Somente para Digamos assim Deixar Desafogar um pouco O meta desse sempre Que está praticamente Entre esses dois decks Então pessoal Essa é a minha Humilde opinião Se você discorda ou concorda Não tem problema Vai lá Deixa aí nos comentários Vamos interagir Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês No próximo vídeo Mas antes Deixa o joinha E se inscreve no canal Tá bom? Até a próxima pessoal Falou! E se inscreve no canal